E no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada na triste história do dono de fliperama que cometeu o erro de ter comprado um console Xbox Series X. É galera, acreditem se quiser, ainda existem fliperamas em pleno 2024, o que eu acho uma coisa super bacana, porque quando eu era criança, realmente era essa moda, né, fliperamas, assim, no sentido de que existia mesmo um estabelecimento, um lugar onde você tinha que ir, e nesse lugar tinha ali os consoles, que geralmente a gente não tinha dinheiro, né, pra comprar e tal, e a gente tinha que ir lá e pagar pra jogar, e o cara ficava lá marcando quantas horas você jogou, pra depois cobrar de você, e você tinha que pedir pra ele trocar a fita, depois, né, se modernizou, trocar o CD, ou enfim, trocar o jogo, né, e hoje em dia praticamente isso já não existe mais, não porque as crianças deixaram de jogar videogame, muito pelo contrário, né, as crianças de hoje em dia estão cada vez mais tecnológicas, parece que elas mal saíram aí de dentro da mãe, elas já sabem mexer no celular, no tablet e tudo mais, só que eu acho que justamente por isso, né, as crianças estão ganhando celulares cada vez mais novas, e elas estão dando preferência, assim, nos joguinhos de celular, que geralmente são de graça e tudo mais, né, e é por isso que eu fico feliz que ainda existem, né, esses fliperamas clássicos mesmo, onde as criançadas vão ali pra jogar o seu GTAzinho, o seu Fortnite, quem sabe um Call of Duty, alguma coisinha, assim, bem casual, né, bem tranquila, e eles realmente vão ali, né, e passam tempo ali, eu acho que é uma cultura, assim, uma coisa muito legal, que eu espero que não acabe nunca, né. Agora, dito isso, galera, essas crianças vão até esses lugares, e elas esperam jogar em videogames, que geralmente elas não podem ter, coisas assim, que são modernas, né, coisas de última geração, e é por isso que o Playstation costuma fazer muito sucesso nesses locais. Porém, hoje nós temos aqui um dono de fliperama que cometeu o terrível engano de adquirir um console Xbox Series X. Agora, eu acredito que ele deve ter feito isso na melhor das intenções, ele deve ter pensado, né, que, pô, vou botar um videogame aqui, Xbox, de última geração, esse aqui, de 12 Teraflops, não sei o que, a criançada vai ficar doida, né, muito pelo contrário, a criançada não quer saber de Xbox justamente porque eles não são doidos. O que que é isso? Ô, o que que é isso aí? Ei, ei, atenção, eu não sei, o que que é isso aí que apareceu aí? O que que é isso aí? Alguém tá tomando água de cachoeira aí? O que que é isso aí? Não, vocês devem tá tomando água de cachoeira aí. Então vejam só, galera, que esse dono desse fliperama aqui, ele tá bastante chateado, e ele fez um desabafo aqui, com essa questão de que o Xbox não tá dando muito negócio, muito retorno para ele, e as crianças parecem realmente sentir nojo dessa plataforma. Mas, então, antes que eu acabe spoilando o vídeo todo aqui, vamos dar uma olhadinha na triste história desse cidadão. Bora lá! Até dó, fica abandonado ali, ó. Aí, troca, não sei se é birra, mano, não sei o que que é que eles têm contra o Xbox, não. Até esse aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, até esse aqui, mano, ele joga, ó, FIFA, não é um jogo que ele joga em qualquer contato. Entendeu? Não sei, mano. E aqui, ó, faz uns dois dias, mano, que ninguém joga nele. Faz uns dois dias, mano, que ninguém joga nele. Tá correto mesmo. Mas eu ainda tô dando chance pra ele, mano, vou dar mais chance pra ver se vai, se não for também, tá nada, é só vender. Mas vai lá, como é que nós estamos? Ó, fiquinho enrolando. GTAzinho rolando. Aqui é diversificado, troca. Aqui tá rodando um Fortnite 2. Aqui tá rodando um Fortnite. Grabo, pra molecada. Contra. E ali, pá. GH tá insana, mano. Graças a Deus. Lotadinha. Hoje domingão, não vou ficar até muito tarde, não. Fica até umas 6 horas. Tô metendo marcha, troca. A Alva tá todo vapor também. E é isso aí, mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é isso, coitado. Tá até dó, fica abandonado ali, ó. Coitado. Tá até dó, fica abandonado ali, ó. Ninguém joga. Ninguém joga. Ninguém joga. Ninguém joga. Baixão. Bom, como vocês viram aí, para surpresa de ninguém, as crianças não querem saber de porcaria chamada Xbox. Hoje em dia, como eu disse, cara, as crianças tão muito inteligentes, elas tão muito espertinhas hoje em dia. Então elas não querem saber de tranqueira, cara. Elas querem jogar, claro, no Playstation. E o Xbox Series X ali está encostado, parado, totalmente atolado e abandonado, sem uso. Daqui a pouco é capaz até de estragar, embora eu espero que isso não aconteça aí, né? Por que que eu digo isso? Galera, vocês puderam ver aí que as crianças hoje em dia, elas têm muito bom gosto. E eu tenho certeza que se você chegar para elas, essas mesmas crianças aí que estavam nesse fliperama que vocês viram, né? Todas alegres aí, jogando seus joguinhos. Você chegasse ali e perguntasse, vem cá, o Enzo Kawan, vem aqui, cara. Me diz aí, por que que você não tá jogando naquele videogame ali, aquele ali que parece uma chaminé ali? Por que que você não joga naquele ali, o Enzo Kawan? Me diz aí. As crianças hoje em dia estão cada vez mais precoces, galera. Inteligentes. Elas aprendem a ler assim, quando já são novinhas. Vocês repararam isso? Elas estão muito espertinhas hoje em dia. Eu tenho certeza que o Enzo Kawan ia dizer alguma coisa do tipo, olha só, titio sem regras, é o seguinte. Quando eu crescer, eu quero ser um cidadão de bem. Bem sucedido. Ser um cidadão útil para a sociedade. Titio sem regras, eu não posso jogar num videogame que ele pertence à escória da humanidade, titio. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. Caralho, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Se não, quando eu crescer, eu posso correr o risco de ficar igual a esses caras. E eu quero crescer, como eu disse, sendo um cidadão de bem, útil. Eu quero ser bem sucedido, quero ser feliz, quero tomar uma namorada, quero tomar banho todos os dias. Todas essas coisas não são compatíveis com a escória da humanidade que possui Xbox. Não só possui, mas faz de tudo para defender esse videogame que está aqui abandonado, titio sem regras. Então não dá. Desculpa, titio. Aí eu olho pro outro e falo, e você, Enzo Gabriel, vem aqui. A mesma pergunta, Enzo. Olha aquele console que da hora ali, paradão ali, ninguém tá jogando. Vocês ficam aí todo amontoado, jogando nesse Playstation. E vai jogar naquele ali, Enzo. Por que você não quer? Tenho certeza que ele vai dizer também outra coisa muito coerente, né? Que as crianças com certeza estão cientes hoje em dia, titio sem regras. Me desculpa, né, titio? Mas eu quero jogar em 60 FPS. Aquele videogame ali é 30 FPS. Jesus Christ! Não dá, titio sem regras. Nós queremos 60 FPS. Aquele ali, metade do frame rate, tio. Aí não rola, não dá. Como eu vou discordar dessa criança? Como é que eu vou querer dizer que ele tá errado? Apesar de ser uma criança, ele tem toda a razão. Mas agora, falando sério, galera. Tirando essa parte da zoeira, eu realmente acho que essa história aqui é um pouco triste, assim, né? Porque dá pra ver que aquele fliperama ali, assim como acho que a maioria dos fliperamas aqui no Brasil e tudo mais, né? Pertence, assim, a um cara que provavelmente deve ser bastante humilde e tal. A gente vê que a estrutura ali não é nada, assim, de última geração, né? E nada assim. Só que o Xbox Series X, esse sim, é um console de última geração. Que custa aí cerca de 5 mil reais. Então, assim, o cara que comprou ele ali, botou ele ali, fez um investimento considerável. Porque eu achava que, eu acho, né? Que ele pensava que ia dar um retorno, que ia ser um sucesso ali, né? A criançada ia ficar, nossa, jogando ali e tal. E ele ia conseguir recuperar o dinheiro dele e ganhar em cima disso e não conseguiu. Então, cara, eu espero, assim, que ele consiga vender esse videogame, despachar ele aí, que é uma coisa muito difícil. Mas eu espero que ele consiga pra que ele não tenha prejuízo e, assim, danos aí, né? A sua questão monetária e tudo mais. Porque eu duvido muito que o Xbox vai conseguir desencalhar ali, né? Deu pra ver que as crianças não querem saber jogar ele. E é assim, cara, esse é apenas um microcosmos, né? Como eles dizem, mas é um reflexo do mundo no geral. Onde as pessoas não querem saber dessa porcaria chamada Xbox. Nem quando elas são crianças. Me diga aí, galera, eu quero saber o que vocês pensam, né? Por que será que essas crianças já parecem ter uma aversão ao Xbox desde pequenininhas? Parece que não querem saber mesmo desse console e não sei, né? Parece que elas sentem até nojo desse videogame, de tudo que é associado a ele. E, realmente, o Xbox estava ali no cantinho totalmente desprezado, né? E eu torço, como eu disse, pra que o cara consiga se livrar dele aí antes que seja tarde demais. Me diga aí, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do Apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal, se torne membro. Renova sua assinatura, me segue nas redes sociais, tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho